E de volta e vamos de novidade, é a expansão do espaço físico do MIS, o Museu da Imagem e do Som do Paraná. O novo espaço é das celas do antigo Centro de Triagem da Polícia Civil, que fica ao lado da sede do museu. Desde 1989, o prédio histórico, conhecido como Palácio da Liberdade, é sede do Museu da Imagem e do Som do Paraná, o MIS. A edificação do século XIX é tombada pelo patrimônio histórico e foi a primeira sede do governo do Estado. O MIS tem hoje um acervo de mais de 3 milhões e 100 mil itens, o maior da América Latina, dedicado ao audiovisual. Esse acervo tão numeroso, no entanto, já não cabia no prédio original. Foi aí que surgiu a ideia de expansão do museu. Quando o museu saiu em 2002, ele teve que sair do prédio histórico, por um processo de reforma do prédio, e ficou 14 anos num espaço temporário, quando ele voltou, ele voltou muito maior do que ele tinha saído. E o prédio já não comportava mais esse acervo tão grandioso que a gente tem, que eu sempre faço questão de falar, são 3 milhões de itens. É muita coisa, muita coisa muito importante para a história do Paraná, não só no material audiovisual, mas também de partituras musicais, de compositores paranaenses, entre outros materiais que são extremamente importantes. E a gente não estava mais conseguindo, é mais acervo do que cabia. Nesse processo, a gente sabia que precisava de um espaço maior e descobrimos, na documentação do museu, de que o terreno do museu era maior do que o terreno que a gente ocupava. Em função disso, nós contactamos a Secretaria de Segurança Pública, que ocupava o espaço aqui com a triagem da Polícia Civil. Passamos essa informação e eles foram muito sensíveis em nos atender e entender, até por uma determinação do próprio governador, de que esse espaço fosse desocupado pela Polícia Civil e entregue, devolvido à ocupação do MIS na sua totalidade. E com isso, tivemos a felicidade de concluir essa entrega em dezembro de 2023. Agora nós já estamos com o espaço e vai iniciar um novo processo de revitalização e utilização do espaço, aquele que o MIS merece. O museu ocupa hoje uma área de 1.908 metros quadrados, que é o tamanho do Palácio da Liberdade. Com a expansão, o MIS passará a ter cerca de 6 mil metros. O MIS vai deixar de ser um museu único e exclusivamente de depoimentos e histórico, né? E vai passar a trazer essa nova tecnologia desenvolvida no audiovisual, que envolve estúdios de gravação, estúdios de sonorização, não só o novo, mas o velho retorna, com estúdios de revelação fotográfica analógica, estúdios de podcast, estúdios de edição de sonorização. Em fevereiro do ano passado, toda a população carcerária que aqui estava foi transferida para outras unidades do Paraná. Agora, com a ocupação do museu, os espaços onde por muito tempo foram celas, serão transformados em estúdios dedicados ao audiovisual, ressignificando totalmente o local. É até uma tendência meio que nacional, né? Que é o espaço de repressão se transforma em áreas de cultura. Porque como as cidades foram crescendo, os espaços de repressão ficavam originalmente nos centros, e hoje eles não têm mais espaço nos centros. E esses espaços têm que ser ressignificados. Até o próprio Paraná, a gente já conhece a história do presídio do AU, que foi ressignificado. Em Londrina tem um processo de ressignificação. Então é uma tendência de tirar essa área da repressão e sobre colocar cultura para agregar e trazer, não deixar de contar essas histórias, mas ressignificá-las para o bem-estar do cidadão, para o bem-estar da população. Na nova sede, vai ter sala pública de cinema, palcos externos, exposições ao ar livre, espaço educativo e para pesquisa, além de área de convivência. Uma nova era para a cultura paranaense. Legenda Adriana Zanotto